O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A denúncia foi publicada na revista Veja desta semana com base numa fita de vídeo. A Veja desta semana traz vários trechos de uma conversa entre dois empresários e o diretor dos Correios, Maurício Marinho. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. As imagens foram cedidas pela revista ao Jornal Nacional. O diálogo começa com o pagamento de uma propina de 3 mil reais. Marinho detalha o esquema de corrupção nos Correios. A minha função do partido é dar todo o suporte de Correio para que cresça no futuro. Funcionário dos Correios há 28 anos, Maurício Marinho foi nomeado chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material há um ano pelo ex-líder do PTB baiano, Antônio Osório Batista, diretor administrativo dos Correios. Segundo a revista Veja, Marinho diz aos empresários que obedece ordens do presidente do PTB. O ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, e o presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, não quiseram dar declarações. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Ainda segundo a assessoria, Roberto Jefferson pediu o afastamento do diretor administrativo, Antônio Osório, para demonstrar que quer a apuração das denúncias. O presidente dos Correios, João Henrique Almeida, determinou a abertura de inquérito para apurar o caso. Agora há pouco, o ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, divulgou nota oficial em que afirma que, além de afastar o funcionário, já pediu ao ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, a imediata abertura de inquérito para apurar todas as denúncias. Ainda segundo a nota, a Controladoria Geral da União também foi acionada para participar das investigações.